Sonhos, planos Deixa do jeito que tá, não quero explicação Pode ir embora, eu seguro essa separação Deixa do jeito que tá, que eu me viro sozinho Eu vou tentar te esquecer, achar outro caminho Sei que não é fácil esquecer o amor de uma vida Nesse labirinto, solidão, parece não ter saída Sonhos, planos, tudo aquilo que vivemos se perdeu Choro, choro, vou ficar com as lembranças que a gente viveu Foi tão lindo Foi tão bom Deixa do jeito que tá, não quero explicação Pode ir embora, eu seguro essa separação Deixa do jeito que tá, que eu me viro sozinho Eu vou tentar te esquecer, achar outro caminho Sei que não é fácil esquecer o amor de uma vida Desse labirinto, solidão, parece não ter saída Sonhos, planos, tudo aquilo que vivemos se perdeu Choro, 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 vou ficar com as lembranças que a gente viveu Sonhos, planos, tudo aquilo que vivemos se perdeu Choro, choro, vou ficar com as lembranças que a gente viveu Foi tão lindo Foi tão bom